E aí galera do ADR, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. Bom, eu fiquei um bom tempo aí no canal, né, sem postar algum vídeo aí de Brawlhalla aqui no canal, principalmente nessa playlist aqui do área da luta, né, e algumas pessoas aí do meu canal estavam pedindo, pô, posta mais vídeo de Brawlhalla, parará, parará, coisa e tal, e realmente de fato, né, eu tava precisando postar aí porque a galerinha que curte aí realmente de fato tava pedindo, né, aí pra postar mais vídeo de Brawlhalla. Pois então, eu tava, né, de fato, é um bom tempo sem postar vídeo de Brawlhalla porque eu tava esperando o rank do servidor resetar, né, e não só isso, mas também iria, enfim, iria mudar várias mecânicas aí a respeito do jogo, né, do Brawlhalla, Então, eu tava esperando aí essa mudança da mecânica, enfim, né, e que daí depois que mudasse, atualizasse o jogo, coisa e tal, eu ia voltar a jogar aí as partidas ranqueadas, né, aí no Brawlhalla, né. Enfim, então assim, essas três partidas ranked, né, como eu costumo dizer aqui no canal, né, MD3 ranked e tal, essas três partidas aí foram literalmente minhas três primeiras partidas no ranqueado do jogo depois do reset, né, e, cara, uma coisa que eu achei foda desse ranqueado, que depois que resetou aquilo, né, quando reseta todo mundo fica zerado de vitória, enfim, essas coisas tudo, né, ou seja, todo mundo começa no zero tudo de novo, né, só que dessa vez, quando eles resetaram, eles fizeram um negócio muito legal, assim, que, tipo assim, se você tava no elo ouro, né, na Cezão passado, mesmo com reset, você vai continuar no elo ouro, entendeu, ou seja, você vai, você continua no elo ouro e, possivelmente, óbvio, você vai enfrentar pessoas de elo ouro também, entendeu, e, cara, peguei cada cidadão no ranqueado, que, tipo assim, creio eu, o cara, de repente, era platino, diamante, coisa e tal, e, possivelmente, o cara caiu de rank com reset, ou o cara ficou muito tempo sem jogar, enfim, que, mano, peguei cada cara viciado aí, foi umas lutas bem, bem intensas, né, e aquilo, eu, como eu falei, eu tô só voltei de jogar depois que resetou o servidor, né, então eu tô bem mal, assim, ainda no Brawlhalla, mas tô voltando aos poucos aí pra poder postar o vídeo pra galera aí, que quase toda mão me pede, né, pra postar algum vídeo do Brawlhalla, enfim, então, galera, é, e além disso também, né, eu tô meio parado aí, porque eu tô participando, apesar que, assim, não tô tão indo, não tô indo tão bem, assim, mas tô participando de um campeonato aí, organizado pelo pessoal do Panda Game, né, que é o Brasil, Brasil Brawlhalla Cup, que, se caso você quiser saber mais detalhes sobre esse campeonato, coisa e tal, vou deixar também um link aqui na descrição desse vídeo aqui, beleza, daí você se orienta por lá, então, galera, é isso aí, valeu, falou e fui, e fica aí com o restante das batalhas aí no Brawlhalla, fui! Tchau, 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 tchau! 3, 2, 1, Brawlhalla, fui! 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 4, 1, Brawlhalla, fui! 4, 1, Brawlhalla, fui! 4, 1, Brawlhalla, fui! 4, 1, Brawlhalla, fui! 5, 1, Brawlhalla, fui! 5, 1, Brawlhalla, fui! 5, 1, Brawlhalla, fui! 5, 1, Brawlhalla, fui! Vamos lá. 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 Vamos lá.